O sol já se abriu, a chuva que acabou de passar em Piracicaba, a chuva que acabou de passar é americana, veja aqui o que ela fez, dividiu o céu, olha só, as torres tem 60 andares, ela dividiu o céu, olha a mágica que ela fez, realmente, o nível do céu, olha só, circulou por toda a região, olha, já clareou, já, incrível.